Canal do Maia, o canal dos povozeiros Baqueiro na competição, hoje tem me arrumar Baqueiro, cavalo e galo, dançando na mata Baqueiro, cavalo e galo, dançando na mata Baqueiro de paredão, fogo atuar Baqueiro amanhecendo, cinco horas da manhã Cegando só como, baqueiro batando, boi no chão Cegando só como, baqueiro batando, boi no chão Vaqueiro batando, vou no chão Vaqueiro batando, vou no chão E na segunda missão da mão Fala sem revoar, vaqueiro, carro aligado Vou dançando pra lá, caixa de paredão Forró do ano, o dia amanhecendo Cinco horas da manhã, vaqueiro na competição Fala sem revoar, vaqueiro, carro aligado Vou dançando pra lá, caixa de paredão Dia amanhecendo, cinco horas da manhã Vai cega no sofá, no vaqueiro batando Vai cega no sofá, no vaqueiro batando, vou no chão Vaqueiro batando, vou no chão Vai cega no sofá, pra cá, caixa de paredão Vai, vai, vai Vaqueiro batando, vou no chão Vai cega no sofá, no vaqueiro batando, vou no chão Vaqueiro batando, vou no chão Vai cega no sofá, no vaqueiro batando, vou no chão Você dança com a mão Canal do Maia O centro dele Cássio Play Na pegada do delírio Ai bebê E aí Gostei de onde quero de novo Bora fazer a mão gostoso Gostei de onde quero de novo Bora fazer a mão gostoso Quero de novo aquela posição Pega de jeito na pressão Quero de novo aquela posição Pega de jeito na pressão Pressão, pressão E aí Vai E aí 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 Em nome de Arrissado, sorte Bora, Alejandro Dudu Corrozeiro Ai, eu sei onde quero de novo Bora fazer a mão gostoso Eu sei onde quero de novo Bora fazer a mão gostoso Quero de novo aquela posição Pega de jeito na pressão Quero de novo aquela posição Pega de jeito na pressão Pressão, pressão Eita, mamãe, cavalinho, cavalinho Vai, ai, cavalinho, cavalinho Pega de jeito na pressão Cavalei, cavalinho, cavalinho Cavalei, cavalinho, cavalinho E aí, toma Pega de jeito na pressão Eita, mamãe Pega de jeito na pressão Eita, mamãe Pega de jeito na pressão E aí, bebê Você quer então? Toma nos pés Bora, Maia Bora, Dudu Esse é o estragante do forró Canal do Maia O canal dos forróseiros Bora, Maia Eu vou te convidar Eu vou te convidar Pra fazer uma parinhada Vou te convidar Pra fazer uma parinhada Vai ter que trabalhar Pegando a mandinhota Vai ter que penerar Penarar a mandinhota Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar pra tudo Vou pensar na massiva Fala onde é que é o catitu 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 Bora, Maia Fala onde é que é o catitu 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 Eu vou te convidar Pra fazer uma parinha Eu vou te convidar Pra fazer uma parinha Tu vai ter que trabalhar E pra dar mandioca Tem que venerar Pra dar armazilhão Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar pra tu Eu vou pensar lá Mas se tu vai tomar Vai ouvindo Olha lá o que eu gosto É lá o que eu gosto É lá o que eu gosto Fala 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 o que eu gosto É linda velho E se uniquara Só nuxe Vai velho Pro que se uniquara Só nevera rera, só nevera rera, só parceira, amplify! Fala Manjoga no gato tu, fala Manjoga no gato tu, fala Manjoga no gato tu Ei, talpeiro do carro, Manjoga no gato tu, fala Manjoga no gato tu, fala Manjoga no gato tu Prepara Forinha, prepara o beijo! Suces flagrantes do forró me ralando! Vai, vai 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 Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E a patofela, para aí, vai! R.C. do sorte! Vamos aí! O que você vai dançar no piseiro? Hoje vai ter batejada Um pouco mais para a pista E a ordem na marca e vamos lá Vem! O piseiro, piseiro Vai de caixa A biceirinha Tem de licença da chama Vai rebolando o pão Vai rebolando o pão Se joga no pão Vai rebolando o pão O piseiro vai bater E o piseiro vai bater Rebola, ribama, ribama, ribama Vai rebolando o pão Se joga no pão Tá rebolando o pão O piseiro vai bater E o piseiro vai bater E a guerra é igual Bora, maia! Vem, 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 vem Dudu, aí dentro Dudu, porrozeiro Chama Vem dançar no friseiro Hoje vai ter, vai ter jato O meu palco está na pista E agora é na arte igualdade Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter E a bandeirinha Toda de sada Chama Vai rebolando o gol Vai rebolando o gol Como se jogaram Vai rebolando o gol Vai rebolando o gol E o bateiro tá na pista Rebola, reba, reba, reba Rebola no gol Como se jogaram Vai rebolando o gol Quando vai, o bateiro tá na pista Tá querendo demais Vai rebolando o gol É recerto nos gols Vai, chama, arruina E velho, aperta Toma, reba, reba, reba Bora pega, vale o suíque Toma, 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 vai Toma, reba, reba, reba Você vem, então toma, 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 toma Canal do Maia O canal e os forrozeiros Tchau, 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 tchau Eu sei, eu não entendo o que aconteceu O menino hoje já nasceu Eu não consigo lançar o amor pra mim Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto Me seguiu de paixão Que adolescente Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto Me seguiu de paixão Eu sei, eu estou, eu estou, eu estou E eu já tô, eu estou, eu estou Eu estou, eu estou, eu estou Você quer o meu amor Mas eu sei A minha vida é tão difícil Você foi só imensão O coração Mas não sei Eu não entendo o que aconteceu A menina hoje já nasceu Eu não sei dançar Seu olhar pra lua Vejo o seu rosto Um sorriso de paixão De adolescente Seu olhar pra lua Vejo o seu rosto E seguir o que passou Quando você fica a mim E esse amor É impossível E esse amor É impossível E esse amor É impossível E esse amor Eu não entendo o que aconteceu Eu não entendo o que aconteceu Eu não entendo o que aconteceu O Dias Chama O Dias Chama O canal do Maia, o canal dos torcedores. O canal dos torcedores. Vai, vai, vai Pegada de zumbi César, vixinha Vai rolar a esquerda no pote brasileiro Cerveja, gelada Ata que vem E o que que já dá Limbou no chão Morró a mulher Pra chá, se só de bar Dedão, pode chamar que tem Comissão Pegar o som na mão Isso é peça de interior I got that summertime, summertime sadness Vai Summertime, summertime sadness Vai Summertime, summertime sadness Peça de interior I got that summertime, summertime sadness Olha, pegada de zumbi Vem Summertime, summertime sadness Peça de interior Vem aí Eu fiz uma viagem internacional E pra chegar nova, que é um turismo ilegal Conhecido uma garota, espalhei ela pra mim E tem um consulado, ninguém quer dizer assim Libera a tchaca pra mim, tchaca pra mim, tchaca pra mim Libera a tchaca, 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 tchaca Libera a tchaca pra mim, tchaca pra mim, tchaca pra mim Libera a tchaca, tchaca, tchaca Vai! Chama! Eu fiz uma viagem internacional E pra chegar nova, que é um turismo ilegal Conhecido uma garota, espalhei ela pra mim E tem um consulado, vai! Chama! Vai! Libera a tchaca pra mim, tchaca pra mim, tchaca pra mim Libera a tchaca, 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 tchaca Libera a tchaca pra mim, tchaca pra mim, tchaca pra mim Libera a tchaca, 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 tchaca Chama aí, pareidão malvado, pareidão do joga Ai bebê, saque a porra dele Chama Fiz uma viagem internacional, de bacheta nova tem motorizo que é legal Conheci uma garota e sabia lá comigo, entrei no nosso lado Fiz uma viagem internacional, de bacheta nova tem motorizo que é legal Conheci uma garota e sabia lá comigo, entrei no nosso lado Fiz uma viagem internacional, de bacheta nova tem motorizo que é legal Vai, MF! Vai, MF! Bora, Dudu, para os sons! Canal do Maia, o canal dos forzeiros. Boa, Camila! Para o seu Nascão! Luiz! Ei! Você é meu nobizinho, mas se tu namora convidou você! Ei! Se namora convidou você nunca mais! Vai ser chá em cima do chá, chá em cima do chá! Tudo vai ficar gringadinha, tudo só vai ficar! Vai ser chá em cima, chá em cima do chá! Tudo vai ficar gringadinha! Toca aí, vai! Ei! Vou na pressa, bebê! Oi, povo Arfarias! Oi! Tô te esperando, hein? Vem aqui em casa! Tô te querendo, que tudo tome! Calma, vem, bando, forró! Tadinha se trazendo, tira e pisca! Passado, tira pra dor, vai tomar do chá! Ô, 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 ô! Cadê tudo pra mim? Ei, bora! Bora, Lenilza! É, Lenilza! É, Lenilza, amor! Caio! Mas se tu namorar comigo, você nunca vai! Se namorar comigo, você nunca vai! Vai ser chá em cima do chá! Já tô ensinando e chá! Não vai ficar gringadinha! Tudo vai ficar gringadinha! Tudo vai ficar gringadinha! Tu só vai gringar! Vai ser chá em cima! Já tô ensinando e chá! Tudo vai ficar gringadinha! Toca aí, bora do currozeiro! Canal do Maia Chama aí Bora, 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 bora Vem, vem, vem Bora então do Dorivar Bora, Dão Malvado Canal do Maia Hoje é diferente, hoje vai ser pressão Arrabou a putaria na frente do paredo Eu e o Mago Vem, Madri, Rapariga Hoje eu vou em BH Fazer fissurinha com cinco, óbvio fixo Sumo, vento e ria, casa à noite De roteiro, celular, o outro dia Celular descarregado, pega-se a energia Ele tá alugada, cheia na drega da piscina O disco estou devendo Tô que só no chão Vem que nem aceita Virem e sambarando Viva, velho, anda, viva a vida de solteiro Vai O carro da quadrilha aqua branca Do chamego botar em saída, hein Ai, vambora, vambora Boca aí O carro da quadrilha aqua branca Viva, velho, vem a minha Viva, velho, vem a minha O dia é diferente, hoje vai ser pressão Arrabou a multa minha camiseta O baredão Vem o Mago Vem, Madri, Rapariga Amarim, hoje eu vou em BH Fazer fissurinha com cinco, óbvio fixe Se o mundo quer rir, essa noite mandeva, que é vizinho no mundo Tá no lado, descarregado, em casa sem energia E no balanço da geladega, tá ensinado Digo todo é velho, todo que vale o chefe Eu não sei, filho, eu sou malado Tá rebuada, vindo a vida de solteiro Se for me procurar, isso eu não farei Vai, vai, vai A cartinha, eu nem vou agarrar É, essa aqui é a dele Canal do Maia, o canal dos forrozeiros Agora me avisar mais Você é um grande, querida, toca a mim Dura tudo em nada, via no acento Ela não tem nada, sai na tua cor e gosta igual Então confesso a pra si mesmo que tu gosta de malão Quando você vai, você vem jogando e a segurinha Me quebrando, me quebrando, me quebrando Me quebrando, me quebrando Me quebrando, me quebrando É, essa aqui é a dele que vai, você vem jogando e a segurinha Ela vem quebrando, me quebrando Então confesso a pra si mesmo que tu gosta de malão Me que be, você vem jogando e a segurinha Me quebrando, me quebrando, me quebrando É, essa aqui é a dele que vai, você vem jogando e a segurinha Meu parceiro, Tiago Peliculais Canal do Maia Canal dos Forrozenos 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 O canal do Maia O canal dos voceiros Sucesso, velho 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 Daquele jeito, velho O canal dos voceiros O canal dos voceiros Sucesso, velho O canal dos voceiros 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 Canal do Maia, o Canal do Rosário Eu tava na rua, na água, de bloquinho de rádio, sem me absorver nada Pegou uma pia, chancou, caiu na lada, pediu pra sentar, tava na trocada Vai! Bora Canal do Maia! Tudo pra nos nós! MF! E aí, bebê! Pediu pra sentar, sentar na gocada, passado malandro, na rua, na água É perigosa, jovinha, malvada, perto do que já tava na rádio Esse teu peixe, teu cheiro, vai, o teu cabelo de sal, cê medo, vai E eu me envolvi com a malanda da rua, agora eu tô solteiro, em Seúdo! Pega na rua, na rádio, pega os olhos, liga aí Chegou a pia, chancou, caiu na lada, pediu pra sentar, tá na trocada Bora Alejandro! Olha, pega nós, liga aí Isso aqui é com o Rodeli Vá, filhos, faria, vai! DJ Percurso Caipirinha do palhaço Vai, MF! Derruba, derruba! Viver! Isso é Fone Canal do Maia O canal dos torres Oi, oi Hoje eu cheguei em casa bem Por causa do assuntado Carro lindo de velho barrilho Qualquer um cigarro Fazer uma bagunça com meu banho com vontade Hoje eu te pego o pote e não vai Hoje eu chego em casa bem Quando o azul tá no carro No mundo velho do meio No carro cigarrão Fazendo a bagunça com meu banho Hoje eu te pego o pote e não vai Vai, vai Tudo porrozeiro E não vai Vai, vai Vem, vem, vem E não vai Vai, vai E não vai E não vai Vai, vai E não vai E hoje eu chego em casa bem Quando o azul tá no carro No mundo velho do meio Vou pegar um cigarro Fazendo a bagunça com meu banho Vou botar Hoje eu te pego o pote e não vai Hoje eu chego em casa bem Quando o azul tá no carro No mundo velho do meio Vou pegar um cigarro Fazendo a bagunça com meu banho Vou botar Hoje eu te pego o pote e não vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai E esse aqui é o Forró de Líder. O canal do Maia. O canal dos forrozeiros. O canal do Maia. O que eu mais quero é te ama na praia. Antes eu te amo bem na tua cara. Ah, meu coração, Até o tempo de você, Ele só volta com ele, Quando você vai aparecer. Volta logo, Pra te ver a noite, 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 E esse aqui é o Forró de Líder. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Aquele jeito, aquele jeito, aquele jeito, aquele jeito aí, velho. Vamos aí! Ah, é bebê! Canal do Maia. O Canal Os Torrezeiros. Minha porta-feira, para aí, velho! Vai! R.C. dos Cortes! R.C. dos Cortes! Onde você vai dançar meu piseiro, hoje bateu batejada, um pouco mais para a pista. E pode não dar que balança. E, oi! Onde você vai dançar meu piseiro, hoje bateu batejada. Um pouco mais para a pista, oi! Onde você vai dançar meu piseiro, hoje bateu batejada. Um pouco mais para a pista, oi! Está rebolando o piseiro, oi! Tendo baio e o vaqueiro batejada. Oi! Está querendo meu rebola! Ipa! Ipa! Está rebolando o piseiro, se jogando meu. Está rebolando o piseiro, tá rebolando o piseiro. Tendo baio e o vaqueiro batejada. Oi! E vem dançar meu friseiro, hoje vai ter vatejado O meu palco está na pista, eu adoro ela nasce igualdade O meu palco está na pista, eu adoro ela nasce igualdade O meu palco está na pista, eu adoro ela nasce igualdade O meu palco está na pista, eu adoro ela nasce igualdade Essa aí é o R7 do Scott Canal do Maia, o canal dos forrozeiros Olha aqui, toma, toma, ê Tudo, produção Faz um fim de semana, se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê Vai ter vaguejada lá no sítio E não parei da ligada até o dia amanhecer Agora que eu tô pronto, vambora aproveitar Já não te cometi, a missão não vai falhar Que eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição que eu vou pegar você Ai, canal do maia Vambora revoar, vambora revoar Chama, chama, vambora revoar Vambora revoar, o escurinho é bem melhor É, é, é Vem Bora com os fringos, animais do céu Vambora Toma, 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 toma Vambora Mais um fim de semana, se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê Vai ter vaguejada lá no sítio Eu parei da ligada até o dia amanhecer Agora que eu tô pronto, vambora aproveitar Já não te cometi, a missão não vai falhar Que eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição que eu vou pegar você R7 score E aí, bebê Vambora revoar, vambora revoar Vem, vem, vem Chama aí, vai Vambora revoar, vambora revoar Vem Chama no subriga aí Bora, 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 bora Vambora, vambora 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 na pegada, vim Vem Daquele jeito Vai, vai, vai Vambora 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 Canal do Maia O canal dos forrozeiros Chama E aí, bebê RSS, a palavra é louco, toda a questão é certa Eu não sei o que não sai Sai de toda a minha demais Eu sou o Cacá 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 E Douro . Bota, 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 bota aí menina, bota, bota aí vem, 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 bota, bota, bora vindo piseiro garoto, bota, toca no swing aí Bota, 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 bota Meu irmão, tripose, tenho namorada, cinco namorada, garota, cedinho, mais um validade Isso quer terminação Para tudo dentro sim, para sentimento não, isso quer terminação Agora já você volta, garoto Vai, toma, toma, bota, 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 bota aí menina, bota, bota, bota aí menina, bota Bota, 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 bota aí menina, bota, bota no piseiro e no swing daquele jeito Ai, vamos saber do rosto Chama aí o bebê Ó, 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 ó Canal do Maia O canal dos forrozeiros Bota, 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 bota Anot, bota, 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 bota Aprofissão do puroちゃ A periquita boa 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 A periquita boa